Essas lindas, eu falo primeiro dessa ou dessa? Eu fico perdido aqui, ó. Qual a mais bonita? É essa ou é essa? Deixa eu vir primeiro pra essa daqui, ó. Pra você que tá em casa, eu tô falando da NEL. Olha a Jampa Motos aí, ó. Eu tô falando da NEL, meu amigo. Aqui, ó. Essa NEL... Tá boleta. A NEL 2020. Pera aí, Nostrupica. Isso é praga da concorrência. Nostrupica cai, mas não cai. Trupica as vezes, cair, sempre desistir, jamais. Tamo aqui, ó. Essa é a NEL 2020 e 2020, é. Onde você vai encontrar com preço diferenciado. Ó, por exemplo, deixa eu fazer um teste aqui com você aqui, ó. Ó. Com essa notinha, tá vendo aqui, ó. Você pode dar de entrada em duas motinhas dessas daqui, ó. Duas motinhas. É um real de entrada. Com apenas um real de entrada, você pode levar essa NEL 2020 e pagar parcelinha de R$ 364,00. Olha. Aonde, Erli? Na Jampa Motos. Onde é que fica a Jampa Motos, Erli? Aqui na esquina, em frente do Liceu Paraibano. No centro aqui de João Pessoa. Lá em Mangabeira tem também Jampa Motos. Em Guarabira. Alô, Guarabira. Tudo bem, Guarabira? Olha aqui, ó. Tem Jampa Motos em Campina Grande. Mas, Erli, eu gosto de moto que aguenta rojão. Olha, olha. Né? Eu tenho pra você a Lander 2020. Essa aqui, ó. Beleza, já emplacada. Bonitinha. Sabe quanto tá essa daqui? Linda. Sabe quanto? Apenas R$ 18.200,00 já emplacada. Mas, Erli, eu não tenho R$ 18.000,00. Mas eu quero parcelar. Ó, a Jampa Motos, ela recebe a sua moto... Aquela moto usada. Você tem uma moto usada aí? Tá fumaçando aí, ó. Você vai passando e parece um fumaceiro na rua. A Jampa Motos recebe a tua moto de entrada. Procura a Jampa Motos agora em qualquer uma das unidades da Jampa Motos. Olha, tem aqui no centro, em frente do Liceu Paraibano. Tem também aqui, ó, lá em Mangabeira. Lá em Mangabeira. Tem Guarabira e ainda Campina Grande. Tô falando anda a pé porque quer. Falta de moto na Jampa Motos. Só na frecção e o ventinho batendo aí. É, falta de moto na Jampa Motos. É que não é. Tô falando da Jampa Motos. Só na frecção. É. Me lembra nessa moto, bebê. Já pensou nós assim? Os cabelos. É. É.